Música Festa de Vão Paternização das Ódicas de Dias, a maior rede de ódicas do Brasil. Todo mundo aqui curtindo muito bem, é um momento único, momento de compartilhização, momento de celebrar a vitória da maior rede de ódicas do Brasil. Esse casal querido, lindos e que são nossos parceiros e que o Piauí todo agradece, afinal, aqui no Piauí tem a maior rede de ódicas do Brasil. Rodrigo, Rodrigo, é o momento de vocês estarem com os colaboradores, eles que ajudam a construir esse nome que é tão forte, não é isso? É, na verdade, é o momento mais feliz. Eu acho que a maior festa que a gente pode promover são para eles, que eles são os responsáveis de tudo isso, todo o crescimento hoje do Piauí, a gente levar esse nome da maior rede de ódicas do Brasil e a melhor rede de ódicas do Brasil. A gente só tem que agradecer a todos eles, a festa hoje é deles. Rodrigo, o bacana de tudo isso é que a gente sente que as ódicas de Dias, quem trabalha nela se apaixona e vira família de Nis. Qual é o segredo? Acho que o procedente é esse, é a aproximação, é estar dia a dia com eles, abraçando, perguntando, criar mesmo como filho. Então, nossos colaboradores são todos, é uma família de verdade. Então, a gente prepara o ano inteiro, essa festa para todos eles, fazemos tudo com o maior amor, especialmente para eles. O bacana aqui também, muitos prêmios entregando, vocês entregaram motos, televisores e as pessoas felizes demais com as famílias aqui. A gente sente que quem trabalha na dota de Nis, veja a camisa e ama essa marca, não é isso? É, todos. A gente até fala que os que saem, às vezes saem por algum motivo, mas acabam voltando, porque realmente tem apaixona e não consegue mais sair das ódicas de Nis. Quando se fala em óculos, tanto de grau como esportivo, a gente pensa na dota de Nis. Qual é o segredo, Rodrigo? É a paixão do que você faz, né? Tudo que você faz, você tem que fazer por amor. Então, quando você faz por amor, você não trabalha. Então, tudo vem consequentemente e o sucesso está aí, graças a Deus. Olha, eu só tenho aqui a agradecer a vocês e dizer que no nosso programa a gente fica feliz dessa parceria que é vitoriosa para a gente. Pois é, a gente é que agradece a sua presença. Amo você de coração. É uma parceria já de muito tempo que nós temos e aí vamos continuar aí sempre. Então, agradeço a sua presença aqui na nossa festa de compra-fertação. Obrigada por ter vindo. E sua felicidade. Vamos curtir essa festa. A dota de Nis é essa alegria. É essa família. Dá-lhe 10. Dá-lhe dota de Nis. A dota de Nis é essa alegria. É essa família. Dá-lhe 10. Dá-lhe dota de Nis. A dota de Nis é essa alegria.